Curana Quilá, ou Ode Forte, é o forte mais antigo de Delhi e também a mais antiga de todas as estruturas conhecidas em Delhi. Estudos arqueológicos apontam para a possibilidade desse site existir há mais de 5 mil anos. Dentro das muralhas, a mesquita Quilá e Kuná. Imaginem, aqui o grande Umayun escorregou enquanto se apressava para as orações da noite. Dizem que ele caiu porque, enquanto caminhava, olhava para o topo do seu observatório astronômico, seu hobby. Morreu dois dias depois.